Let's go. Agora a gente tem até bússola. Nunca mais me perco. Carol, Sherry. Carol, obrigado pelos seis meses, viu? Muito obrigado. Evil Rick. Obrigado pelos 100 bits também. Muito obrigado. Acho que eu devia ter respondido alguns apps. Segura o quê? Que a rodinha no quê? Quem é a Solange? Essa. Essa é a Gertrude e essa é a Clotilde. Elas são trigêmeas. Sherry Up. É normal essa fumaça preta? É normal em carros que usam essa mistura de gasolina com óleo ali no tanque, né? É normal sair um pouquinho mesmo. Esse carro é pré, né? O acordo de emissões europeu. Então, ele emite um pouco mais de fumaça que o normal, né? Esse carro provavelmente não passaria no diesel lá no... Naquele escândalo dieselgate lá da Volkswagen, né? Você sabe como é, mas... Não, ele tá aí. Ele tá bem. O carro tá inteiro. Né? Só solta um pouquinho... Pedra. Um pouquinho mais de fumaça que o normal, né? Tem mais de fumaça que o normal. Mas não tem problema. Tá funcionando bem. Você acha gasolina, cara? Não, o carro é econômico, né? Parece tempo que eu não preciso abastecer mais. Mais ou menos econômico. Oi, gatitos. Mais ou menos econômico. Tá mais pra menos. Fumaça faz bem pro meio ambiente. Claro, pô. Tô... Ó, o carro tá passando aqui, ó. Oi, gatitos. Beleza. Quer fazer a live agora no meu lugar ou eu sou o Zé Ruela? Quer fazer a live? O que eu tava falando? Se eu bater com o pé do gatitos, eu ia falar isso. Oi, filho. Tudo bem? Deita aí, deita. Mimado do caramba. Deita aí, velho. Deixa eu tirar meu celular. Deita. Vai. Não, 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 não. Gatito, deita logo, cara. Tô, filho. Tudo bem? Tá bom. O que eu tava falando? O farol, tá ligado ainda? Caraca, velho. Obrigado por lembrar a chat e eu, hein. Essa viagem é muito longa, né, então. O que eu tava falando? Fumaça. Se a gente passa com a fumaça aqui, a gente já... Dá uma controlada na população de mosquito aqui, né. Ai. Olha, pode ver que tá fazendo bem aí, ó, pras árvores. Sempre muito floridas. Eu não vou lá, não. Se foda. Ah, a última vez que eu saí da estrada não deu muito certo. Eu me perdi pra sempre, não foi muito legal. Agora eu tenho uma bússola. Só não sei usar ela direito. Ela tá... Parece que não tá funcionando muito bem essa bússola. Parece que ela não tá... Enfim. Nem parece que funciona essa bússola, velho. Eu tenho que apertar alguma coisa? Ah. E aí, o que eu faço? Set direction. Eu tenho que ir pro norte, né, não? Sei lá pra onde é que eu tenho que ir, mano. Eu nem sei pra onde é que eu tenho que ir. Vai pra lá, mano. Deve ser pro norte. Mas lá nem... Sei lá. Parece que tá funcionando. Gatito. O gatito com o ronron dele tá acrescentando vibração no carro, hein. Então, pode ser que quebre o motor aí, né. A suspensão. O eixo. Na ribimboca da prafuseta. Sai. Tem buzina? Não tenho. Pega outro. Eu, hein. Cara de Uber agora, mano. Tem buzina? Onde é que tá buzina? Não tem buzina nenhuma aqui, pô. Lin? Yeah. Yeah, eu sou mais rápido. Eu sou mais rápido do que uma Lamborghini. Yeah. Eu sou o as da velocidade, um piloto. Ha. Yeah. Olha pra mim. Olha os meus olhos e diz que eu não sou um piloto, hein. Hein? Olha aqui. Olha os meus olhos. Ah. É. Ah. Uou, 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 uou. Essa é a maior construção que eu já vi. Olha. Caraca, é isso aí sim Esse aqui é um hotel, velho, é um hotel Aí, vamos parar, vamos parar Hum Eu volto a parar, é vocês Nunca sou respondido, velho Pra viagem mais Terrível que eu já fiz É um casarão aqui, mano Como são? Era bem que eu não cheguei aqui à noite, senão ia dar medo Errem Vocês têm que começar a usar assim Dá uma olhada no poço Ver se ele olha de volta Não Mano, esse carro parece muito melhor que o meu Como que tem um carro aqui dentro? Pô, tá novinho Tirando essa roda É igual o meu? É igual o meu? É igual o meu, só que melhor Em estado Eu posso tirar a peça de um e colocar no outro aqui Não desse jeito, calma Gente, meu Deus do céu, pera Calma aí, a gente pode empurrar Mano, era pra ser assim ou esse jogo deu o spawn quebrado? Eu acho que não era pra ser assim Eu acho que era pra esse carro estar na rua, mano Mas o jogo quebrou Eu posso sentar aqui Eu posso dormir Nossa, é aqui que a gente vai passar o dia Tem alguma parte aqui que eu posso tirar Tá vazio Tem tinta vermelha Que porra é essa? Ok, uma calha Ok Olha, tem uma coleção de para-choques Parece até inteirinho, hein Ô, louco Ah, é aqui É aqui É aqui Tem cama pra todo mundo Tem até pente Pra limpar o cabelo Arrumar o cabelo Vou ficar com a arma aqui em mãos Porque vai Como é que eu subo o segundo andar? Botar uma cama aqui já, né? Vamos dormir aqui agora Pô, dá uma descansada Porque a viagem é longa Cinco mil quilômetros é É complicado, né? Acionar e Pum Eu coloco aqui Fazer uma cama de casal, né? Pra mim e pra Cotilde, né? Pelo amor de Deus Dois minhas camas separadas Pronto Ah, deixa eu ver aqui Ah Gasolina Que porra é essa? Uma rebimboca da vela Da parafuseira da vela Olha Que Deixa eu ver o que que é isso Isso parece ser Não faço ideia do que que é isso Não vou nem fingir que eu sei Um motorzão aqui novo Turbo Motor turbo Foda Mas o meu carro não tem tanque de gasolina Como é que eu posso arrumar? É uma escova de aço Como é que eu Como é que eu tiro as coisas da minha mão, cara? Sai da minha mão, desgraça Não Eu não consigo fazer a curva mais Alô O que aconteceu com o meu jogo? Eu não consigo mais fazer a curva O que que eu fiz? Eu fiz alguma merda que eu não consigo mais fazer Eu não consigo mais olhar pro lado Alô Eu não consigo olhar pro lado Uh, deu É, era aqui mesmo Não consigo Fazer uma funilaria aqui, mano Ei Tá mudando alguma coisa Tô tirando ferrugem com isso? O que que eu tô fazendo com isso? Não fez mais barulho Acho que eu quebrei o negócio Ah, eu não consigo tirar esse carro aqui de dentro, mano Olha pra escova Será que é por causa disso? Não tá adiantando, não Pô Pô, deve ter um retrovisor bem mais da hora ali Como é que eu solto essa merda? Falling asleep? Não F E F R Q E F E Como é que eu solto? X A Qual botão que eu solto? É G E Não Ah Botou Tab Não, Tab É que porra Ah, o que que aconteceu com a minha escova? Cadê eu fazer escova? Quebrou a escova Como que quebrou a escova? Como é que eu... Solta a escova! Solta a escova, irmão Irmão, solta a escova Porra, caralho Apertei F 208 vezes, mano Esse jogo funciona tão bem Muito óleo, caralho Nossa, eu vou ficar pelo menos dois dias aqui, mano Vou até arrumar a cama aqui direitinho A gente vai passar a noite aqui, tá? Até eu Fazer uns upgrades no carro Aí, bacana Deixa do jeito que tá Deixa do jeito que tá Né? A gente vai trocar essa roda do step aqui também Que tá uma merda Ô, Tilde, vamos passar a noite Fiz o check-in ali, tá? Fiz o check-in ali A gente vai dormir aqui essa noite Tá bom? Ó, essa é a sua cama Tá? Vem aqui Cadê? Solange Solange, pode vir, Solange Solange, caralho Não resista Não resista Solange, vamos A gente vai passar a noite aqui Não reclama Solange, esse é o seu quarto Solange, desculpa Não... Pera aí Sai com calma Você... É... Eu vou me casar com a sua irmã Tá, cadê a... A Gertrudes aqui, mano Vou tirar a Gertrudes aqui do carro também Gertrudes? Gertrudes? Gertrudes, quebrou o ouvido do carro Aqui foi Vou fechar aqui Vou fechar aqui Amanhã é um novo dia Amanhã eu vou reparar o carro Colocar coisas novas nele Desmontar esse aqui Espero que não seja crime Gertrudes Vai dormir aí Ok Boa noite, gente Tá Boa noite, gente Vamos dormir E mais um dia se passa Na cidade de Não sei o nome da cidade Ah, ok Bom dia, bom dia Gertrude, Solange Eu te pego lá Bom dia, Clotilde Em breve tamo lá Em breve tamo chegando Ah, não precisa não, na real, fica aí Fica aí vendo Vou deixar você aqui Pra você aqui vendo eu reparar O carro, tá bom Vem aí, Clotilde, não Clotilde Clotilde Fica meio difícil, né Cabecinha de tabaco Fica em cima do mouse, cara Como é que eu vou mexer o bagulho Clotilde Fica aí Boa Solange Solange Onde é Solange 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 Cadê a Gertrude 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 Ó Ó, Gertrude Você pode ficar aqui também, tá Gertrude Eu vou te colocar aqui em cima Se alguma coisa ruim acontecer É a natureza O que que é isso? Merda Não foi dessa vez Tá Ah O que que eu faço agora? Eu vou Pegar essa roda Hum Vou pegar essa roda Vou Colocar aqui, ó Essa roda aqui Show Agora já tem uma roda Novinha em folha Essa minha roda aqui também não tá muito boa, né A tampa até que tá boa Mas essa roda em si Tá meio bosta Vamos pegar outra aqui As rodas aqui tão bem boas Essa tampa não tá muito boa Mas a roda Ai, minha mão Ai Ai, droga Vamos pegar a roda do outro lado Tem uma roda boa ali Eu não tenho O macaco, véi Aí Aqui é a tampa Ah Nossa, brilhante Vou tirar essa tampa aqui Tem uma tampa muito boa lá Pera Ficou embaixo do carro Tô louco Ai, é um motorzinho Vamos fazer um desmanche aqui, né Vamos pegar aqui Ai, tem um tanquezão Pronto Aqui Qual que era a tampa? Cadê? Ah, é o pneu Tá aqui o pneu Calma aí Vamos Vamos Ó Calma aí Tem como tirar O tanque Não tem como tirar o tanque gasolina, mano Bom A gente tem aqui, ó Gasolina aqui nesse bagulho Show de bola Vamos colocar Deixa eu colocar as coisas aqui pra fora Né Cara, tinha uma A tampa ali Não tá muito 100% Mas até que ela tá mais ou menos Então É, não tá lá essas coisas Mas Ai Porra Aqui tá tão novinho Bonitinho Tudo velho aqui Puta Mas as minhas rodas Tão tudo horrível Tá Calma Essa Como é que tá essa roda aqui? Ó Tá boa Essa aqui tá boa Vamos colocar essa Então Aqui, ó Essa tampinha aqui Tá que tá decente Ok Vou colocar aqui Show de bola Show de bola Mais uma rodinha Ia ficar show, hein Mais umazinha Ia ficar Bacana Meu Deus do céu Tirei o banco Calma aí Deixa eu ver se eu consigo empurrar daqui Aê, perfeito Assim tá bom de mexer Engenharia complexa aqui embaixo, né? Olha Essa roda não tá muito boa, na real Essa roda não tá muito boa Cara, essa tampa aí ficou meio memes Tá, deixa eu ver aqui Boa noite, GLR Cara, essa roda aqui tá me prejudicando Vai prejudicar a gameplay Ó Aqui Novinha em folha Putz Novinha em folha Essa tampa aí Tá meio Hum Deixa eu ver aqui Essa porta tá boa também, hein? Deixa eu tirar esse banco Vamos tirar os bancos da frente Não Deixa eu tirar essa roda aqui Essa roda tá uma merda Nem adianta Tá Aí que tá Eu tenho É... Pô, a roda do carrinho Tá mais nova que a minha roda, velho Pra não pensar Meu cu Essa capa até que não tá tão horrível Tá, tá medonho Bom Tá ficando inteirinho o carro, hein? A gente tira essa porta aqui Que tá uma bosta Tem que ser até que tá nova Tá boa Vai Ok, meu Deus Vai, vai, vai Vai acontecer aquilo Cadê? A porta do outro lado Tá no carro ainda? Vai Gente, cadê a outra porta? Aqui, ó Porra, essa porta aqui tá inteira Aí sim A porta do outro lado certo, né? É Uh Olha Bacana Uh, será que o retrovisor dele tá melhor? Tá melhorado? Tá ficando bom o carro aí, mano Player Ghost Obrigado pelos dois meses, Player Ghost Muito obrigado, viu? Não tem retrovisor Talvez eu tenha desmontado Ai, tá zoado Merda O que é isso aqui? Como é que tá aqui as outras partes? Vai Tá tudo uma bosta, né? Bom Pô, esse tanque aqui Será que eu consigo remover ele? Não consigo, né? Esse motor tá todo zoado Cara, eu devia ter pego outro carro Pra não pensar Outro carro O problema é tirar o outro carro lá de dentro Esse é o problema Era pra ele tá fora, mano Aí eu ia pegar ele pra mim Será que eu consigo, velho? Hum Merda Calma, calma Isso aí pelo outro lado aqui, ó Dá um empurrãozinho É Aí eu venho aqui Beleza Aí eu venho Ok Tranquilo Ter essa câmera aqui Empurro o carro assim, ó Belo enfeite da sala, né? Puta Puta O que que eu faço agora? Eu venho aqui pra janela Aquela empurradinha Empurradinha amiga aqui Vai carro Gente, eu desisto de tirar esse carro aqui dentro Calma aí Ninguém pra me ajudar também, né? As gêmeas tão tudo lá Só olhando Meu Deus, isso é confuso Calma Esse carro tá muito mais novinho que o meu Calma aí Acho que eu fiz merda Acabou Deixa eu Hum Já sei Já sei, já sei Vou bugar Eu vou bugar Se eu bugar, vai Se eu bugar, vai A gente Veja assim Pega aqui, ó Buga Merda, eu peguei a porta Oh, oh 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 Oh, oh Oh Se foda, gente Eu não quero Nosso carro, ele não pode ser o mais bem conservado Mas o que importa é o que importa Cadê o bagulho aqui? O importante é que a gente já joga gasolina Isso que é importante Encontramos gasolina Melhoramos a mistura aí do nosso combustível Certo? Aí, ó Nossa, vou mandar pra sempre Cara Não tem nenhuma parte do motor que eu consiga substituir Eu tenho um motor turbo ali, hein Quer saber se foda a bike Não, na real não Não, 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 não A bike Eu quero ficar com ela Não, fica aí Mas eu queria levar o motor, mano Vai que eu preciso lá na frente Vai que eu preciso de um motor desse lá na frente Não sei, vou levar Tem turbo nele ali, mano Deve andar pra cacete esse motorzão aqui Nossa, quantos cavalos será, mano Mais que um, certeza Tá aqui, ó Pronto Não vai dar pra botar nesse, mas, pô É uma boa Ok, o que tem aqui? Uma esponja, man Vamos passar em algum lugar pra ver se... Tá vendo minha habilidade? É com isso que você vai casar, Clotilde Ai Minha mão Au Que lindo, cara Olha isso Não vim em folha, cara Olha isso, mano Que doido Tem como fazer isso no motor? Verdade, né? Nossa, vou limpar tudinho Mas essa esponja deve acabar já, já Como é que tá a outra roda desse? Assim O pneu em si tá bom, hein? Tá em ótimo estado esse pneu aqui Eu vim aqui pegar outra coisa, mas... Acho que tem um pneu dos meus ali atrás Esse pneu, né? O pneu tá novinho, mas esse aqui não tá Posso pegar aqui, ó Viro o pneu Poco o pneu aqui nesse aro Caraca Aí sim Não parece que tá muito bem instalado Mas tudo bem Olha, tá What? Olha Cara, essa esponja mágica Os caras tem que vender isso aqui com o nome Esponja mágica, mano Caraca Você tá maluco, velho Deixou o carro novinho em folha Vou chegar no casamento Minha mãe vai achar que eu tô rico Agora Olha o motor Caraca Tá tudo novinho, cara Cara, agora Ô, o carro tá Tá Um baita agora, mano Ô, louco, mano Olha Calma aí que eu sei que tem tinta vermelha Acho que eu vou pintar o carro inteiro de vermelho Agora que ele tá limpo Acho que eu consigo Ah, e tinha uns para-choque aqui também Era isso que eu vim pegar antes Será que eu consigo instalar esse aqui, ó Pretão Vamos ver se serve Eu acho que não serve Mas se servir vai ficar show de bola Ia ser massa um cromado, né Mas Dá pra ter tudo que a gente É, não parece funcionar muito bem Calma aí, calma aí Tem outro lá Tem outro lá Vamos testar Leva esponja, com certeza, né Eu acho que eu tinha uma esponja lá no começo Não tinha Eu só não dei muita bola pra ela Ah, o meu parece em melhor condições Acho que a frente do meu carro não é assim, né Hum É Eu vou pegar aqui, ó Isso que eu queria ver Pô, esse de trás pelo menos tá show de bola Tá melhor que o meu Tá Tá melhor, tá melhor Ok Deixa eu ver o da frente aqui Cara, o da frente parece melhor que o meu Não, parece na mesma condição Sai O cara quer pegar o negócio embaixo da cama Ele move a cama Ok Ok Vou comparar os dois É Acho que o meu tá melhor Ok Aqui Show É da esponja Aqui Esponja dos milagres Vamos lá Vamos lá Mas então vem agir A gente vai gravar A gente vai gravar O que é isso? É isso? É isso? Eu acho que muito bem É o que eu vou passar O que é isso? Eu sei que não vai passar Ou 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 Pô, meu capô tá ruim, hein? Não tá querendo melhorar não, hein? Acho que aqui tem que passar aquela escova de aço, mano. Acho que é o único jeito. Bom. Quer dormir ao ar livre hoje? Tudo bem. Pode dormir ao ar livre aí, não tem problema. Aham. Vou dormir aqui. Tô preguiça de botar todo mundo na cama, né, mano? Eu, hein? La Reli... Alô? Era pra eu ter visto alguma coisa? 007. Obrigado pelo Prime, viu? E Dekusan11. Obrigado pelo Prime também, viu? Obrigadão pelo Prime aí, gente. Deixar o Primezão aqui. Tá bem cuidado. Eu tenho um serviço de creche de Prime aqui. Agora eu vou pintar. O problema é... Esse... Hum... Esse capô não tá legal. Deixa eu ver o capô do outro carro. Tá pior ainda, tá? Porra, vou jogar o carro inteirinho. Cara, essa porta parece que tá mal encaixada. Essa porta é desse carro mesmo, cara? O nível de acabamento desse carro não é lá muito... Ok. Deixa eu pegar a tinta vermelha. Vou pintar. Vamos ver. Se bem que eu acho que eu tenho mais tinta no... No coisa, né? Acho que eu tenho mais tinta no... Ah, é só equipar. Pintar. Assim, não tá bem vermelho. É, acabou. Não sobrou pra muita coisa. Calma aí. Assim, se tivesse ficado tudo... De uma cor só, ia ser... Ou esquecido da parte de trás. Mano, eu acho que eu tenho tinta aqui. Calma. Deixa eu deixar isso aqui. Acho que eu não trouxe tinta, porque eu saí meio que na pressa, né? Eu trouxe tinta? Puta, eu não trouxe tinta, velho. Tem de tudo aqui. Tem radiador, tem óleo. Tem o... De tudo um pouco. Menos tinta. Assim. Não tá... Ou, olhando assim, de olho um pouco fechado, tá bonito o carro. Né? Eu vou levar esse porra junto comigo. Eu vou... Desequipar ela. Uh. Não é pra fazer isso. Aí. Pronto. Bom. Acho que acabou a nossa estadia aqui. Cara, assim, eu não sei. Esse ar aqui é tão grande. Eu não vou levar essa porra, não. Ela fica meio que causando... Empecilhos. Gostou? Gostaram? Gostaram? Hein, Clotilde? O que você achou, Clotilde? Estou bom? Uma bosta? Beleza. A gente ainda vai casar, né? Tranquilo. De jeito que você quiser também. Ah. Vamos, Solange. Solange, bora. O Clotilde, sua irmã falou que quer ficar mais alguns dias, tá? Mas acho melhor a gente ir, senão a gente vai chegar atrasado. Ela já subiu pro quarto, tá bom? O que é que tem aqui mesmo? Óleo. Precisa desse óleo aqui, mano. Vou abrir isso aqui. Eu trouxe a mangueirinha. Chate. Não foi por querer, pelo amor de Deus, mano. Eu sei que a gente tinha um problema de relacionamento com a Gertrudes, mas não fiz por querer, velho. Eu realmente passei por cima do para-choque e quando eu vi eu bati nela, ela morreu. Quer dizer, ela tá bem. Ela só tá lá embaixo, mas ela tá bem. Eu tenho água aqui, né? O que é que eu tenho aqui? Tendo organizada nesse bagageiro que tá uma bosta, né? Ok, deixa eu... Tá vazio esse? É esse mesmo. Eu acho que eu trouxe mais uns vazios ainda. Nossa, a gente vai ter óleo pra sempre agora. Tem isso aqui. Tá vazio também. Nice. Cadê a mangueira? Ah, meu. Mentira que eu não trouxe a mangueira. Aqui tem álcool. Ok. A gente tem 200 latas de... Pera, isso aqui é gasolina? What? Porra, isso aqui é gasolina, irmão. Tava dando mole, velho. Ô, caceta. Eu tenho que parar de apertar esse botão. Ah, como é que eu coloco de volta? Alô? Alô? Oh, não. Não. Oh, peguei o negócio. O meu carro tá se desmontando. Ok. 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 Virou. Virou. Ok. Merda. Vira. Ok. 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 Só? Tá. Não precisava disso mesmo. Deu, deu. Ok. Ah, o que tem aqui? Óleo. Aqui tem óleo, mano. Mas assim, eu já vou encher uma lata de óleo ali já. O que tem aqui? É um mistério. O que tem aqui? Óleo também. Vou encher um bagulho desse aqui de óleo. A gente tá levando a esponja mágica. TM. Esponja mágica TM. Luz. Tem mais uma luzinha aqui. É sempre bom ter. Aí eu vou botar esse bagulho de álcool lá. Mano, pra eu pensar, acho que o outro banco tava mais reserva... Mais... 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 Nossa, muito melhor esse banco aqui do que meu banco, velho. Solange! Dá licencinha. Obrigado. Caralho, olha a diferença, velho. É um bancão de couro. Se conseguir, se entrar, você ia ser perfeito. Olha. Perfeito. Solange, tá bem? Solange parece que tá passando mal um pouco. Pera aí. Ai, Solange. Solange, não faz isso. Solange, para! Solange! Solange! Coletivo ficou bravo. Não é culpa minha que a Gertrudes não vai. Poxa aqui pro lado que tá dando errado. Não é culpa minha que... Pera, quem que é quem? Ó, sempre isso. Nosso relacionamento todo é esse problema. Ok. Tá. Ok. Você que eu ia botar mesmo? Ah, isso aqui é lá dentro. Ok. Tá cheio de água. Vou botar lá dentro também. Como é que eu viro do jeito que fique agradável? Pera. Opa. Opa. Ok. Aqui o quê? Aqui tá vazio. Vou encher de óleo. Vou botar em pézinho assim, ó. Esse aqui tá vazio também. Vou encher de óleo também. Se foda. Opa. Vou levar esse aqui também. E aí? O que mais que tava aqui? Era isso. Ah, não. Pera. Vou levar esse bagulho. Tranquilo. Tranquilo. Tamo com o para-choque. Tamo. Gusdre. Obrigado pelos três meses, viu? Mais uma vez. Muito obrigado pelo apoio. Vamos... Calma aí. Aqui, ó. Pesado. Ok. Ok. Eu não sei onde foi parar a minha mangueira. Eu tô muito triste. Isso vai dificultar muitas coisas. Quando encher, ele vai parar de encher. E daí não vai dar mais pra encher. Então tudo bem. A gente só precisa confiar nos nossos ouvidos. Sim, eu consegui o motor com o turbo, mas... Eu não tentei instalar ele nesse carro. Eu acho que ele não... E a Gertrudes decidiu ficar mais uns dias no hotel. Foi isso que aconteceu até agora. Eu não matei a Gertrudes. Vocês estão malucos? Ninguém tem prova disso. Não sei o que vocês estão falando. Tem um vídeo. Que vídeo? Eu vou cortar isso. Na edição. Isso o que? Você trocou as duas? Não troquei, gente. Não troquei. Conheço elas há anos. É impossível isso acontecer. A esponja tá aqui dentro? Ah, bugou a esponja. Gente, cadê a esponja? Ah, tá aqui. Deixa quieto. Ok, a porta. Show de bola! Tamo pronto pra ir embora, hein? Tido, já volto. Só vou lá falar com a Gertrudes e dar um tchau pra ela. Hum? Ah, é que ela... Acho que ela não quer se incomodar. Calma aí. Tá, não tem mais alguma coisa pra levar? Que não? O que é essa, mano? Coloca isso no meu carro? Sei lá, meu carro tá inteirinho, na real. Deixa eu ver aqui. Ah, tá tudo bonitinho agora. Eu limpei. Olha. Pô, tá bonito, hein? Tô precisando de mais tinta vermelha. Trocar esse bagulho. Achar um aro 20 aí. Achar um aro 18. Colocar um freio brembo. Fazer um stage 2. Vai ficar tudo maravilhoso, velho. Falta pouca coisa. Tem mais tinta vermelha! Caralho! Let's go! Se eu ficasse mais vermelho. Ficou um vermelho diferente. Quase chegou no vermelho da... Por que a porta ficou tão vermelha e o resto não ficou tão vermelho? Merda. Ok, a gente tá bem pra ir embora. Né? Tô vendo um negócio aqui só. Vai ficar aí. Vai ficar aí. Bora, bora, bora. Deixa eu dar mais uma olhada. Tô com medo de deixar alguma coisa pra trás, mano. Pô, esse retrovisorzinho aqui tá da hora até. Deixa eu colocar aqui, né? Era o meu pé? Não era o meu pé. Era o cabelo loído da Gertrudes, mano. Agora ela vai virar uma lenda ali. As pessoas vão falar da moça no poço. Vai virar uma história de terror dessa região. Junto com o reboque que tinha vida. Aí, já foi lá na casa da mulher no poço? Do reboque que tinha vida? Então. Retra mesmo, se foda. Ok. Finalmente. Depois de ter uma estadia maravilhosa. Estamos de volta à estrada. Ih-ha! Let's go! Vamos embora. Vamos que vamos. Rodinha nova. Pneuzinho novo. Tudo inteirinho. Vou botar aqui um pouquinho. Porra! Vamos que vamos, cara. Posso ter alguma coisa estranha no carro, pera. Tudo bem? Esse motor tá bugando. Vou botar ele direitinho aqui. Pronto. Deu. Nossa, embora tem um monte de coelho bizarro. E a viagem continua. Tá puxando. Pronto, vai. Vamos lá. Vamos que vamos. Agora o carro puxa pra esquerda, velho. Tudo em ordem. Tudo em ordem. Antes ele puxava pra direita. Agora puxou pra esquerda. O Cap matou a Gertrude. Sim, eu vi. Que enquete é essa, mano? Ninguém viu nada, velho. Você tá maluco. Não tô conseguindo... Ah, eu não vejo nada. Eu não consigo baixar o... Eu não tô conseguindo baixar o parasol aqui, mano. Gente, tem alguma coisa errada. É culpa da Gertrude, aquela filha da...